Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera eu estou aqui no CSGO.net E vocês podem reparar que eu estou com 55 centavos de dólar só Não estou com quase nem dinheiro, mas eu tenho 500 pontos bônus aqui no site Que são as moedinhas amarelas aqui no site, os coins do CSGO.net Como assim Ninja, como funciona isso daqui? Vou explicar para vocês É o seguinte, qualquer caixa que você abre aqui no site, você acumula moedinhas amarelas Que você pode abrir as caixas dos jogadores profissionais Que no caso são essas daqui, do Xlog, do Zeus, do QNS, do Ryan, do Nico, do Flame, do Avlomaster Do Device, do Code e do Fallen rapaziada, são todas essas que vocês podem abrir E se você clica na caixa aqui, vamos clicar em alguma caixa aqui Clica nessa aqui de 7 dólares, aqui embaixo na barrinha amarela está ali O ponto de bônus que você ganha para abrir essa caixa Então você vai abrindo a caixa, você acumula moedinhas amarelas Para você abrir caixa de graça aqui no CSGO.net Não são todas as caixas que tem isso, por exemplo, uma caixa mais barata Por exemplo, de 40 centavos, ela não tem a barrinha amarela aqui embaixo, tá ligado? Mas se eu pegar uma caixa de 4 dólares, ela já tem a barrinha amarela, sabe? Essa de 2 dólares eu não sei se tem Não, ela não tem Então é algumas caixas aqui, 80%, 90% das caixas aqui aceitam pontos bônus Que você ganha com moedinhas amarelas Então a gente está com 500, velho E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir 5 caixas do Fallen, rapaziada 452 bônus points E o que vem aqui, eu vou vender para a gente abrir as outras caixas aqui no CSGO.net, fechou? Então eu vou abrir 5 caixinhas do Fallen Vamos ver se tem coisa boa para a gente Mano, pode vir FireCept, Chopper's Immobile, Spiky Confirmity, Fachin e o caramba, rapaziada Vamos ver se dá bom Vi uma luva, rapaziada Nice, velho Handgraps, 237 dólares, rapaziada Vi uma Kill Confirmity, uma Alps Immobile e ainda vem 434 dólares, rapaziada Deu muito bom essa daqui Deixa eu ver o estado dessa luva aqui no CSGO Test, rapaziada Muito top, velho Deixa eu ver se eu acho ela aqui no CSGO Test Cadê ela? CSGO Test, vamos dar uma olhada aqui CSGO Test Vamos ver se ela aparece aqui, a Handgraps Laura Mano, uma minimal ira, 700 dólares, rapaziada A minha provavelmente veio 237 É, provavelmente é uma veterana de guerra Mas vi uma luva, rapaziada Tivemos um lucro muito bom 434 dólares Soberam 48 bonus points E eu vou fazer o seguinte, rapaziada A gente pode abrir o dovo Lomast do Flame Eu vou abrir uma do Ryan Depois eu vou partir para uma do Nico, rapaziada 5 bonus points, bem tranquilo Mano, eu queria muito pegar um adesivo aqui no site, velho É bem difícil, mas... Tivemos uma MP7zinha Tranquilo como grilo Já vou vender ela Provavelmente aí Um dolinho Eu vou abrir agora uma do Flame, rapaziada E mostro pneu no ar, velho Nice, rapaziada Quantos dólares? 19 dólares Muito bom Já vou vender ela aqui Tamo com 24 dólares Lembrando que a gente tem 434 lá no nosso inventário Ou seja, tamo muito bem, rapaziada Dá pra abrir, mano Tamo com 8 bonus points Eu vou abrir uma do Ryan, rapaziada Novamente Vai que vem esse adesivo, né, velho Vamos ver Se vir um adesivo, eu tiro para o inventário tranquilamente, velho Vai um MP7zinha Provavelmente é de um dolinho de novo Novinho de um dolinho Sobrou 2,86 de pontos de bônus ainda Vou abrir uma do Zeus aqui Essas caixas aqui Eu vou falar bem a real pra vocês Não são muito regulares, rapaziada Mas vem só coisa top, tá ligado? Agora vem uma Tech Nine Provavelmente aí de uns 5 centavos É 20 e poucos centavos Tem 25 dólares aqui pra gente gastar, rapaziada E vou fazer o seguinte Eu vou abrir uma Isamu, rapaziada Eu vou abrir uma... Não, vou abrir uma Isamu, não Eu vou abrir uma Dica Pizaria Não, vem com a Pizaria também não, velho A caixa é top, velho Ah, deixa eu ver Vou abrir uma Classfield 5 dólares, rapaziada Vamos ver se vem uma coisa top aqui pra gente Uma Alp Elite Build, velho Tomara que pague bastante, velho 30 dólares, tá? 49 dólares, velho Que isso, cara? Que Alp é essa, velho? 49 dólares uma Elite Build, velho Como assim, velho? A Stack Track Factory New, rapaziada Caraca, velho Deu muito bom na Classfield Além da gente profitar Com os pontos bônus Que a gente abriu o caixa do Fallen Viu até a Luva, rapaziada Deu muito bom A gente profitou já com os nossos A gente tinha 25 Toma 49 lá no nosso inventário Nice demais Vou abrir uma do Capitão Dexferral Eu escolhi muito bem a caixa, rapaziada Deu muito bom aquilo ali Nice demais, velho Vamos ver o que vem em frente agora Vamos ver uma System Lock Beleza Já vou vender essa System Lock aqui Provavelmente uns 20 centavos só Não vou ficar com isso no inventário Vai abrir 3 Aqua Force Buys, velho Cada 3,78 A meta aqui, rapaziada Pô, velho Mac Death Fade, claro, velho Manipel 9 Hot Rods também Eu não reclamo nem um pouco, velho Vai passar Mas foi uma Hulkage É top também 2,50 metros Nossa, pareceu bonito, hein 10 dólares a Hulkage Nice demais, velho Gostado disso aqui No Sassi Ghost Test, rapaziada Eu sempre olho no Sassi Ghost Test Uh, o StatTrak Battle Scared, velho Eita, velho Uma factoringa bonitinha, hein Caraca, top Viu 10 dólares lucramos Rapaziada, tem 13 dólares aqui pra gente Eu vou abrir 2 dessa Black aqui, rapaziada Nice demais Top Vem uma Nitro e uma Galil Rocket Pop 1,24 1,60 12 dólares pra gente ainda, rapaziada Toma uma grana muito boa Vou abrir agora sim Uma Vica Pizariva Mais uma só, velho Mac Death Zinha Fade, pô Seria top, rapaziada Vamos ver Tá vc na Hyper Beast Eu não reclamo não Mas para a Supateco Tá de boa 8 dólares Tem aqui pra gente ainda Eu vou abrir essa aqui De 7 dólares Pra gente finalizar 1,44 Temperador, hein Digo Directive, rapaz Digo Crimson Web Eu curto muito essa Digo Acho que eu vou tirar lá 15 dólares, velho Do estado que eu gosto, rapaziada Eu acho que é do estado É... Se não me engano é... Eu tive uma Factory New Que era 70 dólares É, Factory New 90 dólares Minimal Wii, rapaziada Pode ser uma StatTrak World War Eu não reclamo também não Mas eu quero muito retirar Uma Digozinha dessa aqui Eu acho ela muito bonitinha Deu 15 dólares pra mim Nice demais, rapaziada Vou abrir uma Blackzinha 61 centavos Nice, rapaziada Deu muito bom, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou vender esse daqui Eu vou vender esse item Mais barato que a gente tem aqui Eu vou abrir mais algumas caixinhas, velho 9 centavos 61 centavos 2,71 A gente tem o que mais pra vender aqui Tipo, eu vou parar a venda Agora só tem item top aqui Eu vou vender essa Famous Joucage aqui também Não vou retirar É... 13 dólares pra gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir... Deixa eu ver Vou abrir uma Team Spirit, rapaziada Vamos ver, velho Ui, quase uma Fire Serpent Eu ia uma Fobos Provavelmente aí uns 2 dólares Tá, de buenas Demas 2,52 Vou abrir pra finalizar uma Jack Sparrow 2... Nossa Nice, rapaziada Mal que momento 31 centavos Dá pra mim abrir duas Bem 15 em modo rápido aqui Nice do 17 Dá pra abrir mais uma 10 centavinhos Beleza, rapaziada A gente tem no nosso inventário aqui A gente começou com 500 bonus points A gente vai ter mais ou menos aqui 504 dólares aqui no CSGO.1 Que a gente profitou muito na caixa do Fire Rapaziada Via uma luva Que é uma coisa difícil de vir Lá no site, velho E a skin que eu vou retirar pra mim, rapaziada Vai ser essa Deagle Crimson Web Rapaziada Eu vou retirar essa Deagle Crimson Web Aqui Porque a upzinha das imóveis Eu não curto muito E o Speed Confirmed Nesse estado aqui Eu já tenho Elite Build Não vou retirar, velho Porque, pô, velho Com esse preço aqui Eu tiraria umas imóveis Uma Neonor Ou algo assim, fechou? Então Eu vou tentar solicitar Essa Crimson Web Geralmente ela não tem no mercado Aqui no site Se não tiver Eu vou solicitar algo em momento Ou solicito outra Que eu confirmo, fechou? Então Já já eu volto Quando a Trit chegar lá Na Instinct Fechou, rapaziada? Mano, rapaziada Eu resolvi vender isso daqui E eu vou fazer o seguinte Eu resolvi vender, velho Eu resolvi vender de tudo Só deixei a Crimson Web lá Eu vou abrir 3 caixas de faca Vamos ver, velho 3 caixinhas de faca, rapaziada Será? Flip Slaughter Duas Guts Ultra Violet Deu 388 Tá Não foi tão ruim, não Vou abrir duas 302 dólares, velho Vamos dar uma aprofitada Nisso aqui, velho Vamos ver 20 dople, rapaziada 418 dólares Nice Demais 501 dólares Deu isso daqui, velho A gente tá com 594 Dá pra mim abrir 3 caixas de faca Novamente Eu vou arriscar A abrir mais 3, rapaziada Vamos arriscar A abrir mais 3 caixas de faca Muito arriscado Isso daqui Mas Vamos tentar Aproveitar mais, né, velho A gente perdeu O grano agora, velho 119 Deu 344 Porque a gente tem 453 Vou tentar abrir 3, rápida Bom, outra canavite Doppler 650 dólares Rapaziada Mano Top demais, rapaziada 650 Dá pra gente abrir 4 caixas de faca Aqui no ssg.net 4 caixas de faca, velho Ui Será que tem coisa top? Oh Meu Deus M9 Gutskies E Harry de caravite Doppler, rapaziada Olha isso Caraca 923 dólares Eu lucrei 1.000 dólares Aqui no ssg.net, velho Gutsk, Knife, Kaze, Harned Rapaziada Nossa, velho Nice demais, velho Lucramos muito, velho Vamos dar uma olhada aqui No ssg.net O precinho dela aqui Nossa, factorinha 213 dólares Pra mim acabou vindo Uma minimal rear, rapaziada Caramba, velho 417.900 Doppler Carambit Doppler Eu não vou tirar Porque eu já tirei Uma faquinha esses dias De 300 e poucos dólares Que no caso foi 300 e poucos Não, 350 dólares No caso foi uma carambite Mano 923 dólares A gente tá com 1.000 dólares Aqui, rapaziada Mano A gente tá com muita grana Rapaziada A gente tem exatamente 923 dólares Pra gente aqui Nice demais, rapaziada Então Eu vou esperar a Diggle chegar E já já eu volto Fechou, rapaziada Bom, rapaziada Chegou a Crimson A Crimson Web Aqui pra mim, velho Veio o Start Track Fio de teste Rapaziada, com certeza Eu vou aceitar essa Diggle Eu curto demais Essa Digglezinha aqui Fechou Então eu vou aceitar essa troca aqui Com certeza, rapaziada E parte o game Que eu vou dar uma olhada Nessa skin dentro do jogo Fechou? Então vamos que vamos Bom, rapaziada Já tô aqui no game Deixa eu mostrar pra vocês A minha Diggle Crimson Web Tá muito linda, rapaziada Eu curto muito Essa Digglezinha aqui Deixa eu dar uma inspecionada Eu tenho uma Blaze Obviamente eu não vou substituir Ela pela meu Lazy Mas tá top, rapaziada Curti demais Essa Digglezinha aqui Eu gosto muito Vamos dar uma olhada No preço dela Nice, rapaziada E já porque você não solicitou As facas, velho Mano, tem um limite Aqui no site, rapaziada Desses dias eu tirei Uma Karamite Ultra Violet Rapaziada Então tá top, rapaziada 50 reais aqui pra gente Mano, 60 reais A última vendida, mano Nice demais, rapaziada 62 reais Muito top E também, rapaziada Porque eu já tinha uma Karamite Aqui pra mim, né, rapaziada Eu poderia ter solicitado Essa M9 Mas no próximo vídeo Eu não ia retirar nada Então, provavelmente Daqui a alguns vídeos Eu vou retirar minha nova faquinha Fechou? Eu não vou ficar tirando um monte E depois não tirar nada Em vídeo nenhum Fechou? Então eu prefiro tirar Os itenzinhos de top Como por exemplo Uma Casey Harned Que eu tirei nesses últimos vídeos Uma Blood Pot Uma Neonore Eu prefiro tirar itenzinho aqui Depois pegar uma faca top Do que sair pegando faca E depois não retirar nada Fechou? Então foi por esse motivo aí Que eu não solicitei A Karamite Doppel E nem a M9 Fechou? E também são facas Muito caras, velho Muito caras mesmo, velho Então É, isso aí não tá no meu limite Então Fechou, rapaziada Então esse aí Vídeozinho Vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!